Olá galerinha, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui porque eu vou ensinar uma receita super gostosa Hoje eu vou ensinar a fazer coxinha Coxinha, não é coxinha de asa É coxinha, coxinha, frita, coxinha, coxinha É muito gostoso gente, hoje eu vou ensinar a fazer caseirinha Aquela que você faz em casa que vai ficar uma delícia Uma delícia, então vamos lá pra aprender Gente, eu já peguei o frango, já estou desfiando Pra poder fazer o recheio da nossa coxinha Gente, só lembrando que a minha mão está muito lavada, tá? Muito lavada mesmo Eu estava pensando em colocar touca Uva, essas coisas que tem tudo aqui em casa Mas eu falei, vai ser pra minha família mesmo, né gente? Gente, eu estou com a mão limpinha e estou com o cabelo amarrado Então não tem porquê Eu usar Porque eu não vou negociar pra vender E a minha mão está limpa Tá mesmo assim Gente, vocês não estão colocando nos comentários Sugestão de vídeo pra mim gravar E eu preciso gravar um vídeo que vocês queiram que eu faça Não um vídeo que eu mesma queira fazer Então vocês tem que colocar aí Nos comentários que vocês querem Sei lá, um vídeo bem legal Gente, coxinha, demora muito Quando eu estou fazendo molho aqui Desfiando frango Minha mãe está fazendo... Como eu não vi Está fazendo a máquina Olha, gente Depois que eu terminar tudo, gente Olha o tanto que ainda tem Pera aí E não tem Aí eu vou pra vocês Gente, a gente já está quase terminando de fazer Entre aspas, né? Ainda tem bastante, ó Pra desfiar Mas a massa já está ficando pronta, galera Olha aqui Olha aqui É muito difícil, né mãe? É muito... Tem que ser... Tem que ser muita força Vou até mexer Mas ainda tem muito frango pra me desfiarem Porque eles são pequenos Mas é muito pra desfiar Então, gente Quando eu tiver a massa pronta E o negócio todo desfiado Eu coloco pra vocês Gente, eu estou sem óculos Mas a carne já ficou pronta A carne ficou muito gostosa E a massa também ficou pronta, gente Estou sem óculos Mas não se espante Porque a minha cara é assim mesmo Olha a massa Ficou Gente, minha mão está limpinha, tá? Se eu estiver mexendo na massa Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês A consistência Que tem que ser a massa Ó Não gruda na mão, tá? Gente, muito bom Eu vou levar Aquela lá pro fundo Porque a gente vai fazer lá na área Porque aqui a nossa cozinha É só de fazer comida E a gente come no lugar onde é pra comer Aqui a mesa Peraí, gente Tô tentando colocar aqui Vou tentar pegar o tripé lá no meu quarto Pra vocês poderem ficar Olha, gente Gente, olha já ficou a carne Vou abaixar pra vocês Peraí Meu óculos Gente, ficou bem douradinho Bem gostosa Eu tinha compromisso Pra fazer Mas eu não vou mais, né? Porque eu vou ajudar a minha mãe A fritar a coxinha Tá bem gostosa, gente Ó, eu tô aqui com a farinha de rosca Estou aqui com a massa É meio verde, né? Mas quando frita Fica daquela cor de coxinha Assim E a carne Vamos lá fazer a coxinha Tinha travado Depois a gente Tinha travado Porque ficou bastante Nossa, ficou um pouco mole Gente, vamos fazer só as primeiras aqui E aí eu vou travar pra vocês Pra eu poder filmar o resultado final Gente, esse vídeo eu não filmei Mostrando as coisas certinho Mas coxinha, gente É a coisa mais fácil que existe Então é só você refogar a carne Fazer a sua carne